Música Acompanha de defesa que bobearam no lance Vai marcar! A pressão deu certo, roubaram a bola Belo, pás, chutou! Gol! Gol! A partida está desempatada! Julio Dominguês Cortou pra trás Lá vai ele, de cabeça! Gol! Eles querem acabar com o jogo logo Lá vem mais um tiro de canto O adversário ainda não conseguiu nenhum Fez a cobrança curta pro companheiro Mandou... Tentou de cabeça! Gol! Que passeio do time hoje! Meteu ali pela esquerda Mandou a... Vai sair o chute! Golaço! Uma pintura! Que golaço! Número 3 Aguentou firme e ainda levou a melhor Mandou uma bola enfiada Vem a batida! Gol! Agora são dois gols de vantagem O Cruz Azul Fez um contra-ataque de Almanac De tutorial Roubou a bola Trocou passes E chegou ao gol adversário Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim Tem que aproveitar Olha a chance! Ele seguiu em frente Subiu alto e tocou de cabeça Gol! A partida está desempatada Passou pelo marcador Não faltava opção Mas o resultado foi extremamente decepcionante pra torcida Tem que mostrar mais qualidade do que isso Chutou! Gol! Vantagem de dois gols Foi importante aumentar De oportunidade, não Chegou no tempo certo Conseguiram roubar a bola Belo passe Dominou Lá vem a batida Gol! É mais um gol deles Manda que eu corneto quando vocês jogam Cara, não dá pra acertar o passe De um só, vai Um A pressão deu certo Roubaram a bola A batida Gol! Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Chutou! Gol! GOOOOOOOL! Antes de encerrar, queria agradecer ao meu amigo Mauro Betting Pela sua análise sempre perfeita durante esta noite Obrigado, grande Milton Leite Um abraço a todos Uma boa chance, hein? Mas o ângulo é ruim pra uma batida direta 板 time A скажança da Suco raça O leitista GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! GOOOOOOOLLED GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL!!!!! GOOOOOOOL! 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 E a defesa interrompe o ataque Mais uma vez Tem chance de finalizar Tem muito espaço Mandou dali mesmo Gol Meteu a testa na bola Abriu pela esquerda Mandou uma bola enfiada Ele seguiu em frente O chute De novo Gol Que passeio do time hoje É meus amigos Isso é que Bateu o lateral no pé Da defesa adversária Mandou a bola Direto para o ataque Mas que bem E é gol A expectativa de todos é fazer uma temporada melhor E para isso os times tem todas as rodadas pela frente A torcida vai continuar na esperança de ver o seu time campeão outra vez Meteu a testa na bola Gol Para comandar o placar E já saiu O adversários vão entrar mais ligados contra eles E assim nós terminamos a transmissão A equipe tem um latifúndio ali pela esquerda do ataque e está sabendo aproveitar Bom, ele está sempre ali aberto pela ponta Dando amplitude, dando opção E uma hora pode dar certo, né? Como dizia o velho e brilhante narrador É bom a defesa por as barbas de molho com as jogadas pelas pontas Com calma para ampliar a vantagem Bom corte, hein? Estava muito ligado no lance Sim, boa antecipação Recebeu o passe E a bola chega A batida Gol Mente decepcionante para a torcida Tem que mostrar mais qualidade do que isso E ele recebe em boa posição na ponta A batida Ih, que lugar de novo Gol O time estava mesmo precisando Olha a chance Gol Impresso Uma pintura Um gol para passar a frente de novo Marcou o segundo gol dele hoje Tentou de cabeça Gol Um gol para esquentar ainda mais o jogo Esse oportunismo Gol de quem está sempre ligado no jogo Primeiro mandamento do goleiro Não pode rebater para o meio da área uma bola como essa A troca de passes é bem rápida E agora? O que é que eu faço? Cortou para... Por cima Subiu Gol Abriu ali pela direita Partiu para a frente Pela ponta direita Bola para o meio da área Ganhou Gol A goleada só entra Que fase É Tá resolvido Ele teve muita tranquilidade para driblar e finalizar Bom jogador é esse Se agregarão 3 minutos Já sabe o bagueiro Vem a batida Gol Se você ainda não notou a bola já está rolando por aqui O Cruz Azul Bateu Gol Recuperaram a bola e partiram para o ataque O Cruz Azul vai fazendo uma boa costura de passes Vem a batida Gol Seguiu o contra-ataque O Cruz Azul está quase lá Tirando algum drama aí nesse último minuto A batida Outra chance Entra o gol Agora eles estão Jogou no meio da área Além do gol ainda é o seu próprio time que faz Haja animação para reverter essa história Eu não sei se foi um acidente ou se foi Vem a batida Gol Uma sonora goleada aqui no estádio Que beleza hein Para quem será que era o passe Belo Jogou Gol Mandou uma bola e... A batida Gol Gol Fizeram um contra-golpe perfeito Um belo gol E o time inaugura o marcador Que momento hein Milton Agora é saber administrar a vantagem Jogar a bola para fora Enfim fazer um inferno para chegar lá Chocou E é gol Corteiro aberto Está saindo um gol atrás do gol Parece que a bola está colada no pé dele Partiu para frente pela ponta esquerda Pensação Mantou Romero Sobrou para ele Na medida Gol A partida está desempatada O jogo estava terminando E eles conseguem Partiram da defesa para o ataque O Bandeira mandou seguir Lá vem a bomba Gol É mais um gol deles Tentou a bola enfiada Mas a defesa se antecipou E cortou antes A ideia foi muito boa Mas ele calculou mal a força Vem o passe Vai daí Mais uma vez Gol Que beleza hein Para quem será que era o passe Está fazendo mágica Está em boa posição E a bola chegou nele Bateu Entrou É gol Mal deu o tempo Boa construção de jogo Tocando para frente E avançando Deixou todo mundo para A batida Goleço Uma pintura Esse foi Vem o passe Acabou perdendo a jogada O time teve uma bela chance De contra-ataque Mas acabou errando Salto Gol O Crass ainda mais Vai meter para o gol Recebeu o passe Olha lá vai ele De cabeça Gol Nem com a defesa Toda organizada Ele foi parado E conseguiu tocar o gol Tem momento Que não há demérito Da equipe que leva o gol O mérito é muito maior De quem consegue achar Uma brecha Ele fez Enquanto isso O time adversário Não teve nenhum Por cima Subiu Gol Uma sonora goleada Aqui no estádio Minuto 26 Número 29 Ele viu uma boa opção na frente Olha o chute E é gol A vantagem só aumenta Sem dó O chute tinha endereço errado Mas desviou Consertou tudo Número 32 Número 13 Entram Subiu alto E tocou de cabeça Gol Vai incendiar o jogo Esse é um presente Merecido para o time Que não desistiu Do ataque Em momento algum Do jogo Que beleza O goleiro soltou a bola O homem estava atento Dentro da área O tempo todo Milton Não se pode bobear com ele Foi uma mistura De colocação Agilidade Finalização Técnica E também sorte De novo Vem a batida Avançou em direção A área A batida Pegou o rebote do goleiro Gol Pais de oportunismo Gol de quem está sempre ligado No jogo Metade do gol Vai para a conta Do goleiro Também A penalidade máxima Está marcada Pode mudar O placar do jogo Gol Ele consegue virar O placar Mais um gol Para a conta É o segundo Número 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 Música